E aí galera firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do blog TUDE USE E vamos continuar aqui com o Skyrim Vocês podem ver que eu aumentei um pouco o brilho antes de começar esse vídeo Que eu acho que tava meio escuro antes, né? Então bom, a gente parou aqui logo depois de ter matado esse dragão E a gente tava indo em direção a uma mina Aqui tá ela Clear the Forswarn from Kosegger Mine Então pra eu limpar a mina, esses Forswarns Que é uma espécie de humano índio Que deve ter dominado aquela mina Então bom Deixa eu equipar aqui os meus 4 e 3 Certo Agora sim, tô com meu escudo E vamos ver o que tem lá naquela mina Como vai ser matar esses Forswarns Forswarns Eu tenho peso? Tenho Vamos pra lá Aqui é uma placa separando Mas fica pra lá a mina Posso ver ele no radar, né? Bom galera, então Tô chegando aqui Dei o kick save Eu dei um pequeno corte Porque minha avó entrou aqui no quarto Mas Bom, tô chegando aqui na mina Tem gente ali Vocês podem ver que tem gente Devem ser Aqueles Forswarns Que invadiram essa mina Então vamos ver O que que tá acontecendo aí Tão indo ali pra direita Será que se eu chegar escondido? Eles não tão me vendo ainda Tá tendo um arco aqui Ah não, eles tão vindo pra cá agora Meu Deus, eles são tipo projama É bom que eles são Eita porra Eles são Light armor Né Então dou mais dano Do que se eles fossem heavy armor Eu vou colocar a estamina E vou botar o ponto que eu ganhei Em uma mão, acho Fight instância Bom, acho que não Então pegamos ele Tem mais um ali Vamos lá, Lidia Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui o loot deles Olha esse arco Como ele é bom 145 ele vale Olha Os equipamentos deles São bem fortes A flecha dela é fraca Tem 7 só de atacos Deixa eu pegar aqui Olha essa espada Ela é melhor que a minha Eles parecem ser bem fortes Deixa eu pegar a espada dele Eu tô com muito item Eu precisava guardar em algum lugar Deixa eu dropar aqui Aqui no fold Hidem Iron realm Eu vou dropar A espada de arbor Essas partes de dragão Elas são muito pesadas Né É péssimo ter que ficar carregando Pra ir pra cá Tem um prata Um felt mais 9 de peso Pra mim jogar fora Eu vou jogar Essas espadas aqui Que não são muito pesadas Eu acho que eu precisava Dar meus itens pra Lidia Também Então Esse aqui é Pavos House É a casa de alguém Pelo jeito A mina Deve ser aqui pra cima É eu vi ele correndo De lá de cima Então aqui embaixo É a casa de alguém É ali que a gente tava lutando Deixa eu salvar o jogo Vamos continuar Olha só a espada Os form swarms Que eu peguei Hum Isso aqui é legal O smelter Isso aqui você usa Pra derreter Aqueles ores Então eu tenho que ir Um oi Pra poder Eu acho que eu tenho Uma kick silver também Não Bom Então baú Dá pra abrir ele Balge Fly a manita Show Bela E aí Lidia Vamos entrar lá Deixa eu aumentar Minha fove Eu percebi que agora Ela tinha resetado Mas vamos entrar aqui Em hostag Irmine Vamos ver o que vai ter Aqui dentro Além desses form swarms Que eu já enfrentei Do lado de fora Nossa como tá Claro Aqui dentro Eu aumentei um pouco O brilho do jogo Picaxi Tem um picaxi né Eu estou perto da tua Eu sou promete Que eu vou levar Seja Lidia Sou inútil Sou inútil Eu sou promete Eu sou promete Que eu vou levar Seja Lidia Eu vou levar Eu preciso que você Leva Isso Acho que posso deixar Os itens com ela Porque Mesmo que ela use estes itens não vai ter um efeito ruim com ela ai vou dar pra você também lindo dragão olha só usando o real me dos fortes ordens ótimo agora eu tô só com 170 de novo peso eu tenho que proteger ela né um ar ele tá com o axi conforme o ranger esse aqui parece ser um pouquinho mais forte dos fios que estavam lá fora a gente desiste o axi deles é bem estilo tribal nele é feito de madeira os bambu aqui com uma pedra no meio uma pit soul gem com alma e que os itens deles valem bastante então vamos ver o que vai ter pra cá né um baú maíra um bato lá um pouco de madeira cortada aqui no chão rold oren vem deixa eu minerar um pouco de ferro aqui né aliás ouro adicionado ouro ouro é bom que você pode fazer colar você faz anel eles valem bastante né ainda mais se você colocar a pedra preciosa junto não tem mais de uma golden ore aqui olha ele faz automaticamente não tive que fazer nada deixei ele fazendo sozinho ali né já que ele tá fazendo e essa picareta eu peguei lá na entrada da caverna tá para quem viu né não sei se vocês viram alguém ouviu a gente vocês ouviram um forno morre fora falando a mala aqui olha só possam olha uma posição para recuperar a vida tá precisando tem um livro botas uma coroa e algumas roupas vamos investigar outra picaxi não tem mais nada por aqui vamos pra lá olha mais picaxi essa aqui é uma mina bem grande olha só ela ali em cima vai eu senti traígio eu preciso me recuperar eu não posso usar essa última opção é a última que eu tenho isso ele já mata ele a crítica o strike eu preciso com a gente que pague meu realimento como eu não deixei aqui para também o form sworm sword a lydia matou ela então eu vou pegar o arco horker meach eu acho que acho que é isso olha tem mais um pra lá eu caí deixa eu voltar lá pra cima lydia vem me ajudar ali ó meu deus isso aqui tá com arco não não acredito que eu errei isso aí lydia então bom dropou mais um arco leg of gold nossa essa armadura deles ela é muito leve e ela vale bastante então vale muito a pena tá pegando olha aqui tem mais gold ore e aqui mais um pouquinho olha só eu acho que eu já devo estar com quase 10 de ouro só que tem para fazer uma armadura de ouro se não me engano é só joias então bom peguei aqui hum aqui tem um saco com red apple é bom eu tô com poucos itens de cura mesmo deixa eu só verificar aqui no mapa comprar lá eu já fiz tudo eu tenho que vir para cá limpar a vina porque tem o que que vai ter aqui briar heart esse parece ser então o forno sobe mais forte aqui dessa mina você fica perto quando o cara é mago assim e aí você bate nele com o escudo para ele parar de soltar mais G olha briar heart vale 20 então bom vou pegar isso aqui olha uma dalha orc eu vou estar pegando também é legal bastante gold golden ore uma moeda então bom o que mais tem por aqui de pra cá também é o fim da mina olha mais uma mine mais uma mina uma golden ore de gold ore bom galera tem gente é bem difícil mesmo tem bastante gente reclamando que está difícil de encontrar essas minas no oblivion no skyrim mas bom o que acontece vocês podem ver que essas pedras elas tem uma faixa de metal podem ver aqui tem uma faixa de metal agora um pouco estava dourado porque aqui era uma mina de ouro né só que quando você chega com uma tocha perto por exemplo essa tocha aqui dá para pegar deixa eu pegar aqui essa tocha na mão vocês podem ver que ela brilha dependendo por onde você passa acho que tem que ter metal para ela brilhar melhor mas vocês podem ver que não é tão difícil assim né de estar encontrando olha aqui mais um pouco você viu como ela brilha bastante quando você chega perto ó dá para você ver que ali é metal ali está refletindo mais um pouco deixa eu pegar essa aqui também devolver essa tocha para o lugar dela olha eu quero ver o que tem ali embaixo vamos primeiro ver o que eu posso pegar aqui batata o que é isso aqui onde eu vim parar tá bom é eu acho que eu já limpei a mina foi isso bom acho que eu já terminei aqui então agora eu vou lá falar para o pavo que eu terminei aqui a mina já limpei todos os forms matei eles deixa eu alcançar uma hora só até ele diminuir para alcançar e vamos sair aqui já são seis e meia da manhã no jogo deve estar amanhecendo olha só sol tá prestes a a nascer